Música 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 O primeiro dia foi o homem de Cat, era tal como o homem deu ser. O segundo dia, três barcos no porto e o terceiro estava louco no fim. Como eram ricos, como eram gentis, como os seus colegas estavam sempre amigos. Como sabiam tratar uma senhora, eu disse-lhes que não. Música 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 Música